O IFES Campus Montanha comemora o seu primeiro ano de existência atendendo os alunos do Norte do Espírito Santo. A instituição conta com dois cursos integrados ao ensino médio, o técnico em agropecuária e o técnico em administração, além de ofertar o curso de técnica e informática na modalidade à distância. Hoje, o campus possui 160 alunos matriculados e a expectativa é que em três anos esse número triplique. Nossa meta é a qualidade na educação básica, pesquisa e extensão, sem perder a excelência na formação de técnicos preparados para a vida e o mercado de trabalho. É o IFES investindo na expansão da sua rede e contribuindo para o desenvolvimento do Norte do Espírito Santo.